Bom, hoje, a pedido de mais um inscrito, nós vamos atar uma larva de tenebre, tenebre motor. Aqui eu utilizei um azul maruzel X-Termex, número 20, para dar volume ao corpo EVA, amarelo. Para revestir o corpo, uma tira de luva de látex, a gente corta uma tira do dedo aqui com aproximadamente 8 milímetros. É mais que suficiente para fazer uma isca dessa. Para segmentação, fio de cobre, número 22, foi tirado de um rolamento de motor velho. As patas, a gente utilizou cerdas de pena de galinha, a gente destaca aqui a cerda, e a parte que a gente destaca, ela fica como se fosse as patinhas do inscrito, então a gente utiliza essa parte aqui para fabricar as patinhas do nosso tenebre. Fio de atado marrom, para formar a cabeça, marcador permanente para fazer a segmentação aqui do corpo, o dorso um pouco mais escuro, e acabamento com resina UV líquida. É isso aí, espero que vocês gostem, bora tá e pescar! Fio de atado marrom, para formar a cabeça, Fio de atado marrom, para formar a cabeça, Fio de atado marrom, para formar a cabeça, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL